Música Alberto Machado, ou Beto 2 a 1, como é conhecido, é filiado ao PSB e foi eleito para a 20ª Legislatura do Parlamento Estadual com mais de 26 mil votos. Ele tem 46 anos e é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso, deu início a vida pública no poder executivo da capital. Fui secretário de Cultura, Esporte e Turismo do município de Cuiabá, quando o prefeito era o nosso atual governador Mauro Mendes. Depois tive o privilégio de trabalhar um ano aqui na casa, na Assembleia, assessorando o deputado Botelho aqui, onde conseguia entender e aprender bastante sobre o funcionamento da casa. E nos últimos anos, fui secretário-chefe de gabinete do governador Mauro Mendes aqui no estado e secretário de Cultura, Esporte e Lazer do estado de Mato Grosso. Tenho muito orgulho desses 10 anos de vida pública, com muitas ações, muitas entregas e ficha limpa. No parlamento, ele deve defender as bandeiras que já trabalhou em âmbito municipal, mas de forma a atender a todo o estado. Outra meta é ampliar o diálogo entre os poderes e com a sociedade. Cultura e esporte serão sempre o meu eixo principal, mas educação, saúde, assistência, infraestrutura, o diálogo com a sociedade, com os segmentos, com os municípios, com o governo do estado serão minhas principais bandeiras. Vou continuar sendo o mesmo cara, com a escuta atenta, para ouvir as demandas, buscar soluções e melhorar a vida das pessoas. Em razão do trabalho que desenvolveu em Cuiabá e no governo do estado, Beto 2 a 1 acredita que pode fazer um mandato de resultados na Assembleia Legislativa. Entendo o mecanismo da máquina pública, entendo as amarguras do município, dos secretários, dos prefeitos, sei como a máquina estadual funciona, me relaciono fortemente com o grupo de secretários que lá estão hoje, do governador e reeleito. Então, acho que esse entender o funcionamento da máquina pública, a sensibilidade de ouvir e rapidez para buscar solução para as demandas, talvez possa ser uma das grandes marcas, é um grande ativo que eu quero trazer para a Assembleia, para a gente fazer a gestão que eu aprendi com o governador Mauro Mendes, de resultado, de compromisso que muda a vida das pessoas.